Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje a gente tá aqui com mais um episódio de Mundo do Gui. Como dá pra ver, hoje eu tô sozinho aqui nesse vídeo, só que não cara, tem um convidado aqui junto comigo, só que o cara tá escondido em algum lugar e eu não sei onde ele tava, né? Onde é que tu tá, cara? Olha Gui, se eu dar uma dica pra você, você já vai saber, mano, porque é uma PC, então eu acho que você já conhece tudo do seu mapa, mas você vai ter que achar, velho. Tá, então manda essa dica aí, mano, que eu tô curioso. Ó, é um lugar pequeno. É só isso que eu vou falar pra você. É um lugar pequeno, cara, não ajudou muito, mano, deixa eu tentar procurar aqui. Ô, louco, louco que não ajudou, velho, é um lugar pequeno, cara. Um lugar pequeno, calma. Nossa, é sério que eu tô sentindo aqui, mano? É, desenho. E aí, Delete, beleza, mano? Caraca, velho. Beleza, velho. Mano, pior que eu não sabia que tu tava aqui, Delete. Quem fez isso aqui no vídeo passado foi uma pú, mano. Mas aí, galera, beleza, mano? E aí, Gui também, como você tá, velho? Mano, tô muito feliz de estar aqui, tô melhor agora porque estás aqui no mapa, Delete. Ah, tá melhor só porque agora você arrumou um escravo, né, safado? É mentira. E, Deletão, já tá com comida aí, cara, que eu tô vendo? Só que tu tá aí sem equipamento, né? Então, que me dá umas armaduras aí, velho. Tá ficando de noite já, mano. O negócio vai ficar radicório agora, mano. Delete, no momento eu não tenho diamante, mas aqui tem muito ferro, cara. Então, tem como fazer uma armadura de ferro aqui pra tu? Tá, chega aqui, mano. É só mexer aqui nesse barril, ó. Tá tudo aqui dentro do barril. Ô, Gui, peguei um pack de ferro aqui, tá bom, velho? Pode pegar isso aqui? Ah, tá tranquilo, mano. Delete, já que tá de noite, vamos aproveitar e vamos dormir, cara? Vamos lá, vamos lá. Nossa, Gui, tá mó bonitinha essa mina sua aqui, velho. Mano, ficou muito da hora, velho. Tem uns inscritos de esgramento dizendo que o negócio tá feio, mano. Mano, tá feio, cara. Eu não quero ser talarico, mas sua mina tá bonita aí, velho. Cara safado, mano. Ô, louco, Deletão, agora sim, mano. Beleza que seja, eu fiz aqui a armadura, ver se ficou bom, mano. Ô, ficou muito fashion, mano. Gostei. Acho que combinou esse... Ô, o cara girando aqui. Eu acho que combinou, cara. Ô, Delet, eu tenho um desafio aqui pra tu, mano. Chega aqui. Eu te desafio a adivinhar o que é essa farm aqui. Essa farm é de quê? Olhando assim, pelas cercas. Parece ser, mas ela é automática? Não, mano. Tô zoando contigo, velho. Delet, isso aqui era uma farm de ovelha, cara. E quando eu cheguei, só tinha esse safado aqui, ó. Matou tudo, mano. Nossa, matou tudo as ovelhas. Cara safado, velho. Ok, eu fiz essa armadura de ferro aqui, mano. Mas você não me falou ainda o que eu tô fazendo nesse mapa. O que eu não ia fazer hoje aí, velho? Delet, o negócio é o seguinte, cara. Não sei se tu viu aqui o vídeo passado, mas junto com a Poo, a gente matou o Under Dragon. E no momento, mano, é que o negócio tá meio chato, sabe? Eu tô andando pelo mapa, eu não posso voar. Então hoje, cara, tá aqui pra me ajudar a pegar um pouquinho de elytra, pode ser? Vamos pegar umas 4, 5 elytra, porque daí se já morrer, já tem reserva. Vamos fazer o seguinte, Gui. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer, sabe o quê? Uns fogos de artifício, que eu já vi que você tem farm, né? Aí nós pegamos umas elytra e a gente sai voando de lá do barquinho e já vai em conto de outras elytra, entendeu? Nossa, cara, boa ideia, mano. Eu tava até pensando em fazer depois, só que a tua ideia foi muito melhor que a minha. Sim, já vamos levar lá, já, velho. Daí se nós já saímos de lá voando. Então, Delet, então vamos fazer o seguinte, mano. Ó, só olhar aqui pro portal, andar em linha reta, que a gente sai lá no Mob Trap, pode ser? Vamos lá, então. Vamos lá, esse portal é mágico? Exatamente. E funcionou, mano, é. Tá, eu vou tirar só essa água aqui, mano. Delet, o negócio é o seguinte. A gente passou aqui pra poder pegar a pólvora, não foi? Pra poder fazer o foguete? Foi. Ô, louco! Eita, pega. Ué, como assim ele explodiu e não quebrou nada, velho? Que sorte. Sim, ele não quebra. Quando tá em cima do slab, ele não quebra. Ah, não sabia, mano. Eu tô acostumado com o Mob Trap assim no Skyblock, tá ligado? Vou até fazer outra aqui pra colocar no lugar. Delet, vamos fazer o seguinte, mano. Já peguei aqui... Vou pegar a pólvora? Ah, não peguei ainda, ó. Vou pegar aqui um pouquinho de pólvora, mano. Então aproveita, pega aí também. Já vamos aproveitar, cara. Vamos encantar teus itens. Você tem quantos XP aí? Ah, peraí. Acho que é melhor que eu tá, mano. Tô com 66 XP já que eu matei o Ender Dragon. Ô, louco. Toma. Ô, louco. O cara já ficou peladão já. Ô, que bom. Onde que esse caminho vai aqui, mano? Vamos bagunçar esse Nether seu, mano. O que é isso, mano? O cara chega aqui no mapa e já vai xingando o Nether do cara. Não, é porque... É louco. Eita, pega. Ó o bicho. Caraca, mano. Mata esse bichão aí, Delet. Vamos dar um tiro nele. Ô, louco. Eu acertei a bola de fogo dele, Delet. Eu acertei também. Esse caminho daqui, cara. Ele vai levar a gente até o portal do Ender, onde a gente vai catar a Elytra. Galera, jogando aqui em off, eu comecei a andar pelo Nether, beleza? E consegui achar o portal do Ender. No caso, o portal do Nether que leva até o portal do Ender. Tá, Gui. Eu não aguento mais essa vida aqui, não. Mano, vamos sair daqui, Delet. Porque a gente tem que cantar essas paradas aqui, né, mano? Tá comigo? Tá, Delet. Então, chega aqui, cara. E vamos ver qual a tua sorte, mano. Deixa eu colocar aqui. Vou começar pela... Pelo capacete. Ó, nível 30, cara. Viu aqui. Mano, o negócio é bolado. Não tá melhor que a minha, Delet. Eu acho que eu vou pegar essa e dar a tua... Pode pegar, pode pegar. Tá tudo bom, mano. Pode ficar. Deixa eu ver essa aqui, mano. Delet. Não, essa aqui veio ruim, mano. Tô dando tudo aqui pra tu, tá? Pode pegar também, então. Vamos trocar. Não, não, não. A calça eu quero, mano. Essa calça veio bolada, velho. Caraca, mano. Caraca, mano. Tua botinha veio da hora também. E agora só falta aqui a espada, mano. Vamos ver. Ih, caraca, Delet. Mano, eu não queria dizer nada não, mas acho que tá melhor que eu, velho. Tá melhor que o dono do mapa, cara. Ah, Delet, pra poder fazer o fogo, a gente vai usar papel também, né, mano? Verdade. Você tem farm de cana aqui, não tem? Ah, claro, mano. Tá perguntando isso pra mim, mano. Logo eu que gosto de fazer farm, cara. Fiquei sabendo que essa farm aqui é a mais eficiente que você já fez. Mano, o negócio é muito louco, hein, Delet. Abriu o baú pra tu ver. Ô, louco, mano. Mas, pera aí. Ela só tem um negocinho de cana só ou não? Ah, não, não. Isso aqui é trollagem, mano. Vem, chega aqui. Isso aqui é só decoração, Delet. A farm de verdade tá aqui, mano. Isso é só decoração, viu? Só pra enganar. Que massa, mano. Não, e a melhor parte, velho, é que essa parte aqui também funciona, tá ligado? Essa cana também é colhida, mas é só decoração. Então, Delet, então, eu vou te mandar aqui, mandar a cana aqui pra tu. Mandar a pólvora aqui também. E tu vai ser encarregado de fazer os fogos aqui pra gente. Beleza. Nossa, aqui vai dar muito fogo, velho. Eu vou fazer level 1, porque o level 1 já rende bastante. É, cara. Na minha opinião, nível 3 não vale nem muito a pena, cara. Acho que nível 1 é melhor. Dito céu, dá pra fazer pouco foguete, velho. Ué, sério, mano? Com isso aí deu pra fazer só quantos, mais ou menos? Tem um baú vazio aqui? Deixa eu colocar um aqui pra tu. Ué, o cara já soltou. Gastei ainda. Gastei um pouquinho. Tem certeza que tem pouco? Nossa. Mano, não pegou o que eu acreditei, velho. Me trollando aqui, mano. Galera, com esse monte de foguete aqui, vai dar pra gente sair voando, explorando muito mais a Zen City. Então, Delet, estão tudo prontos aí, cara, pra gente conseguir pegar a Elytra? Ó, tem uns baldes aqui. Eu tô vendo que tá faltando, Gui. Cabeça de abóbora. Você não tem aí, não, velho? Pra ficar mais seguro, pra nós? Caraca, mano. Verdade, Delet, então. Porque assim a gente acaba ignorando o Enderman, né? Sim, velho. Porque senão já não passa o Zucker lá, que vai ficar matando nós e o Enderman também. Nós vai morrer rápido lá, velho. Cara, a última vez que eu encontrei a abóbora aqui, mano, foi pra poder fazer a minha farm de slime, cara. Mas eu não sei onde é que tem a abóbora. Só se a gente procurar aqui agora, pode ser? Aqui, a abóbora aqui. Ué, achou? Onde? Achei, aqui, ó. Caraca, mano. Mó perto, velho. E tem duas certinhas, Delet, então. Tem um monte, tem um monte aqui, ó. Ah, nem tinha visto, cara. Vamos pegar mais o suficiente, já deixa guardado algumas aqui, só pra eu poder farmar futuramente. Então, Delet, então, vou chegar aqui, mano. Vou fazer uma tesoura aqui pra gente, cara. Porque agora, acho que isso é desde a 1.3, né? Pra poder fazer a máscara aqui na abóbora, mano, tem que meter a tesoura e tá pronta, cara. Sim, porque antigamente você queria fazer uma decoraçãozinha, né? E, tipo, essa textura da abóbora atrapalhava, né, velho? Era muito feio, mano. Ah, e galera, só uma coisa, mano. Eu tô usando aqui, o Delet também, uma textura chamada No Blur. Que é o seguinte, ó. A gente pega a abóbora, coloca aqui na cabeça e não vai ficar aquele borrão chato aqui na tela. Tô usando isso aqui, né, só pro vídeo ficar melhor, né, mano? Pra não atrapalhar quem tá assistindo. Você sabe fazer a trapzinha dos Endermans? A gente faz aqui um negócio provisório, né, pra gente se proteger dos Endermans. Aí chega aqui embaixo, ó. Aqui é o lugar que a gente vai se proteger. Tira a abóbora e olha nos olhos dos Endermans. Mas chama todo mundo pra cá, Gui. Chama todo mundo. Ele não fica muito na borda, não. Tá, tá. Tô chamando geral, hein? Caraca, tá vindo muita gente, Deletão. E agora, cara? Agora, tipo, a gente vai matando eles também, ó, um pouquinho. Tá, vamos começar aqui. Bora lá, Gui. Cara, vamos lá. Ainda nem entrei, mano. Primeira vez. Tu primeiro, Delet. Tá. Nossa, Gui, seu cuidado. Não anda, não anda, Gui. Mano. Ataca e aperta shift. Eu ainda nem entrei. Tá. Ô, louco, velho. Cara, horrível, Delet. Mano, acho que não vale nem a pena a gente jogar um Enderpeel daqui, né? Acho melhor fazer caminho mesmo. Tá muito distante, cara. Cara, eu acho que daqui já dá pra jogar, mano. Mas acho que é melhor nem jogar, cara. Porque a gente vai ter que voltar também, né? O louco, cara já jogou, mano. E aí, foi? Foi. Eu me taquei, velho. Eu me taquei. Fui muito doido. Se taca também e joga. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou tirar a print aqui das coordenadas. Porque vai que... Eu sei que tem outros portais por aqui, né? Mas vai que a gente não encontra. Já tem um fixo aqui. Eu vou jogar também. Ih, joguei, Delet. Será que foi, mano? Foi, foi, foi. Aí, foi, Delet. Cheguei, mano. Seria legal se você tacasse no Void também, velho. Não, mano. Tá doido. Aqui não pega. Delet, vamos fazer o seguinte. Vamos até pegar essas plantinhas aqui, velho. Só pra deixar guardado também. E, Delet, agora que eu vim pensar, cara. Já que tá sem picareta, mano. Tem picareta também, né? Nesse barco por aqui. Verdade. Se a gente achar mais... Nem que for um castelinho sem barco mesmo. A gente pode explorar pra tentar achar os minérios lá. Pegar as coiseiras. Delet, olha só isso, mano. Delet, tu quer ir por aqui, mano? Eu quer ir logo no barco. Véi, vamos explorar aqui. Primeiro que eu preciso de uma ferramenta, velho. Tá, tá. Acho que aqui deve ter baú, né? Olha como que ficou bugado aqui, Gui. Negócio absurdo, cara. Cara, eu odeio esse parkour que tem aqui, Gui. Parkour que é muito chato. Mano, eu sempre trapacei eu jogando enderpeel, cara. É um saco. Aonde você joga? Eu joga aqui, ó. E mentira que a enderpeel vai cair de volta, cara. Não. Aí, foi, Delet. Consegui, mano. Ai, meu Deus. Boa, 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 Delet. Tá, joguei. Caso você caia. Foi, Delet. Ficou até a escada, mano. Certinho, certinho. Caralho, então aqui tá a primeira eletra, mano. Deixa eu ver. Ó, Delet, aqui tem dois baús, mano. Tem um chukazinho aqui defendendo essa aqui também. Só matar esse chukazinho aqui, safado, mano. E vamos ver o que é que tem aqui no baú. Será que tem alguma picareta aqui pra tu? Tá, matei. Delet, tem uma picareta de diamante, mano. Muito boa. Cadê, cadê, cadê? Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei, ó. Ó, tá aqui. Tem uma espada aqui, velho. Espada muito boa. Ó, até aqui, ó. Dropei pra tua picareta, mano. Caraca. Valeu, valeu, valeu. Tem uma espada muito boa com um smite... Caraca, smite 4, mano. Olha isso, velho. Caraca, Delet, então... Mano, tá aqui a primeira eletra, velho. Deixa eu pegar aqui, mano. Mas não consegui pegar. Agora foi, Delet. Olha isso, velho. É eletra, cara. Mano, peguei também. Peguei também, Delet. Olha isso, mano. Da hora, velho. Cheguei, cheguei. Que isso, mano. Devolve aí. Caraca, safado. O cara foi embora mesmo, mano. Ô, Gui, agora com essa eletra aí fica bem mais fácil da gente explorar a outra, tá ligado? Que você já consegue subir lá em cima e pegar uma pra mim, entendeu? Sim, mano. Pior que é verdade, velho. Então, Delet, vamos tentar achar outra aqui, cara. Que os dois com eletra vai ficar muito forte o negócio. Vai ficar muito rápido. Mano, olha isso. Tô voando, cara. Tô voando, cara. Que da hora, velho. E agora, Deletão, vamos tentar nessa direção aqui, mano. Vamos nessa direção aqui. Bicho, acho que a gente vai ter que se distanciar muito, Gui. Delet, achei. Delet, achei. Quê? Como assim, velho? Ah, mano, só que essa não tem barco, Delet. Sério? Sério, cara. Não tem barco, mano. Infelizmente. Ó, Delet. Caraca, mano. Achei aqui uma calça de diamante bolada. Outra espada de diamante bolada. Tem ouro aqui também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou catar mais um doipu pra mim. Tá, faz isso, mano. É bom que já ajuda. Gui, me salva aqui, velho. Tô preso aqui nessa torre. Não consigo descer. Calma, mano. Fazer o seguinte, velho. Pegar o eletra aqui pra tu, Delet. Eu vou te salvar, tá? Aguenta aí, cara. Não, Delet. Delet, achei o barco, Delet. Achou? Achei, mano. Olha, já tô aqui dentro do barco, cara. Caraca, Delet. Delet, eu vou ter light aqui, mano. Deixa eu bater só isso com essa bala aqui. Caraca, aqui tem muito diamante, Delet, Tom. Vou até pegar essa bota aqui, velho, diamante, pra mim. Vou pegar essa light aqui pra tu também. Delet, tô chegando aí, mano. Tô com a eletra. E a minha light já tá acabando, Delet. Eita. Já tá acabando a minha, mano. Sério? Sério? Tá com 17% de vida só. Eita, vem usar a nova. Vem usar a nova. Tá, tá. Vou fazer isso. Delet, tô te vendo, cara. Calma, deixa eu pegar a eletra aqui, mano. Quero te mandar aqui pelo ar. Delet. Dropei, dropei, dropei. Pegou. Ah, ela caiu na imagem aqui. Ah, não. Eu vou pegar. Não, eu pego aqui, Gui. Tá com o meu fio. Tá aqui, tá aqui. Aí, boa, Delet. Boa, mano. O Gui, eu não vou usar muito essa eletra aqui, não. Porque a gente tem que achar o portalzinho pra voltar. Deletão, o negócio é o seguinte, mano. Essa eletra aí que eu te mandei, eu acho que ela já tá morrendo. O negócio tá muito ruim. Então, eu faço o seguinte, ó. Me dropa ela, que eu vou voando com essa, mano. E lá, eu vou tentar arrumar de algum jeito as duas, cara. Já quebrou, cara. A eletra já quebrou, já aqui. Caraca, mano. O negócio tá horrível, Delet. Sim, a durabilidade parece que os caras nerfaram a durabilidade. O negócio tá muito ruim, Delet. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Não sei se você lembra, mano. Mas eu tirei prints lá daquele portal. Eu vou até lá, cara. Voltar pro mundo. Tu desloga aí só pra não morrer. E daqui a pouco eu volto com as eletras, velho. Beleza, hein. Eu vou ficar guardando isso aqui, hein. Não me deixa aqui pra morrer, não. Beleza, mano. Aguenta aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho